Ocara Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos aprender como preparar o Ocara. Ocara é aquele bagaço quando nós fazemos o tofu, é a sobra do que fazemos o tofu, tiramos o leite de soja e aqui fica o bagaço. Isso se chama Ocara. Esse Ocara é muito saudável rico em fibras. Pensando em termos de fibra porque os nutrientes já não estão muito aqui. Já foi bem prensado, bem retirado todo o nutriente que teria ali foi para o leite de soja que virou o tofu. Mas podemos aproveitar. E hoje nós vamos fazer duas receitas. Um com esse viés oriental com produtos como algas, algas marinhas. Eu vou mostrar aqui o que nós vamos usar. Vou usar, esse aqui é o cogumelo shitake que é desidratado. Ele foi laminado, eu comprei laminado também. Re-hidratei e piquei. Ele então está aqui. Esse daqui é o Hidiki. Esse é uma alga muito rico em iodo. Então sempre que nós comemos a soja é bom que a gente coma também algo rico em iodo. Então lembrei do Hidiki. Ele também precisa ser re-hidratado, ele está aqui. Aí fora isso tem a cenoura, tem a cebola picadinho, aqui a cebolete também picadinha e alho. Como condimentos nós vamos usar o sal rosa do Himalaia, o shoyu, aqui é o açúcar de coco. Se você não quiser, quiser suprimir o açúcar tudo bem. O shoyu também. Se você não quiser usar esse shoyu comum tem a opção do shoyu vegano né que é o tamari. É o shoyu sem glúten e com soja orgânica. Nós vamos usar o óleo de gergelim torrado, óleo de coco e um pouquinho de gergelim preto torrado. Aqui nada tem medida exata né. Vamos fazer como você está acostumado a fazer na cozinha. Depois duas colheres de sopa de óleo de coco. Vamos dar uma fritadinha na cebola e no alho. este está pronto. Faltou um pouquinho só do gergelim. Mas está bonito assim né, já mesmo sem o gergelim. vai ficar mais gostoso ainda. Este um está pronto agora. Está muito bonito. Agora eu vou tirar essas coisas e preparar para a próxima receita. agora nós vamos fazer a outra receita tipo hambúrguer. que você quer. Deixa eu mostrar os ingredientes. Então aqui está o alho picadinho, alho, cebola, salsinha, cebolinha e aqui eu tenho um pouquinho de nozes picada e ovos. E, obviamente, o ocara. um pouco de pimenta do reino. A pessoa que não quiser usar ovos pode usar como liga a linhaça deixada de molho e batida no outro dia. ele fica como se fosse o ovo e quiser colocar também como tempero a levedura nutricional fica muito bom. Aqui vou misturar tudo. Também já vou colocar o alcará, vamos ver. quatro, cinco colheres de sopa, uma xícara cheia. Esse alcará, ele é muito versátil porque praticamente não tem sabor. você pode fazer como se fosse cookies, colocar açúcar, né? Ou pode fazer salgado. Estou pondo aqui o óleo de coco. nós vamos dar uma uma grelhadinha, uma fritadinha nela. Eu posso pegar de colherada ou pode moldar na mão e tal. Eu vou preferir colocar assim de colherada. Quem assistiu o vídeo do tofu sabe que o esse okara ele já passou por cozimento. então aqui é só mesmo para não ter necessidade de fritar muito para cozinhar o interior dele porque ele já é cozido. Há pessoas que enriquecem ainda mais colocando farinha de soja ou farinha de soja torrada que chama kinako coloca para enriquecer e para dar sabor também. Eu não sou favorável a isso e vou explicar porquê. porque essa soja nós deixamos no demolho por mais de oito horas até que ela começasse uma fermentação para inutilizar, para cancelar o ácido fítico que contém bastante na casca da soja. Agora aquele industrializado, processado a farinha de soja ela não passou por esse processo nem um pouco. Ele foi a soja seca mesmo já foi para o moinho ser triturado e para virar farinha de soja. Então ela contém ácido fítico e o ácido fítico ela impossibilita a captação de minerais tanto do próprio alimento que foi consumido como outros alimentos que foi comido ao mesmo tempo junto né ou vamos supor se come um feijão feijão é rico em cálcio, ferro e tal e o ácido fítico vai atrapalhar a digestão dela a solução dessas vitaminas. Por isso então eu não sou favorável a isso. E a gente está falando tanto em evitar alimento hiper processado e se a gente faz algo caseiro, bem artesanal muito bom e acrescenta uma farinha processada aí já estamos entrando em contradição. tem algumas teimosinhas. olhando para o alimento. Olha que lindo, delicioso, esse foi então o vídeo de como fazer, preparar alguma coisa, uma guloseima através do Ocará. Se você gostou desse vídeo se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.